No mundo agrícola, a inovação é a chave para aumentar a produtividade e reduzir os custos. E os agricultores chineses estão na vanguarda dessa revolução, utilizando implementos para tratores que não apenas facilitam o trabalho, mas também aumentam, e muito, seus lucros. Hoje vamos falar sobre seis implementos essenciais que estão transformando a agricultura da China e deixando seus agricultores cada vez mais ricos. O primeiro passo para um campo produtivo é ter o solo limpo e preparado. E na China, dois implementos são indispensáveis para isso. O eleirador de pedras e o grampo limpador de solo. O eleirador de pedras tem a função de recolher todas as pedras do terreno, facilitando o trabalho futuro e evitando danos a outras máquinas agrícolas. Já o grampo limpador de solo retira galhos, restos de plantas e outras sujeiras que podem atrapalhar o cultivo, como a lona plástica usada em plantios. Com o solo livre de obstáculos, os agricultores podem preparar a terra de forma mais eficiente e rápida, economizando tempo e recursos. Depois que o solo está limpo, entra em ação a enxada rotativa, um implemento poderoso, que não só capina, como também revolve e faz a gradagem do solo ao mesmo tempo. Ela substitui o uso tradicional de grades e arados, tornando o processo de preparo da terra muito mais ágil. A maioria das enxadas rotativas da China vem equipada com o escarificador, uma ferramenta que quebra os torrões de terra e facilita a incorporação da palhada ao solo. Isso é fundamental para quem quer criar sucos ou canteiros perfeitos para o plantio. Esse implemento é ideal para o cultivo de hortaliças, pois prepara o solo de maneira uniforme, deixando pronto para receber as sementes. O que é isso? O solo preparado e descompactado chega a vez dos encanteiradores e semeadoras. O grande diferencial na China é que muitos implementos combinam essas duas funções em uma só, agilizando o processo de plantio. Essas máquinas são capazes de descompactar o solo, formar canteiros e, ao mesmo tempo, realizar a semeadora de hortaliças e outros cultivos. Existem implementos de diferentes tipos e diâmetros, que fazem canteiros de vários tamanhos, adequando-se a diferentes tipos de plantações. A economia de tempo e esforço é imensa, tornando o plantio muito mais prático e eficiente. O que é isso? Quando chega a hora da colheta, os agricultores chineses contam com pequenas coletadoras, especialmente para milho e tubérculos, como a batata doce. Essas máquinas são compactas, rápidas e baratas, característica que aumenta a lucratividade dos pequenos e médios produtores. O grande destaque das colhetadeiras chinesas é a sua eficiência em áreas menores, algo que faz toda a diferença em propriedades familiares ou em regiões com terrenos irregulares. Elas só não aceleram o processo de colheta, mas também minimizam as perdas, maximizando os lucros dos agricultores. O que é isso? O que é isso? Após a colheta, o próximo desafio é transportar os produtos até o local de venda e armazenamento. E para isso, os agricultores chineses utilizam veículos de transporte que, além de carregar as colhetas, também podem ser usados para transportar madeira, areia, pedras e outros materiais. Esses veículos são extremamente versáteis e desempenham um papel crucial no sucesso da logística nas fazendas chinesas. Eles permitem que o agricultor faça o transporte de diversos materiais, otimizando o uso de recursos e garantindo que a produção chegue ao seu destino sem contratempos. Para garantir que as estradas dentro da fazenda estejam em boas condições para o transporte, os chineses utilizam a grade niveladora agrícola. Este implemento transforma o trator em uma verdadeira moto niveladora, capaz de deixar as estradas da propriedade lisas como o tapete. Seja acoplada na parte frontal do trator ou conectada à tomada de força, a grade niveladora é ideal para evitar atoleiros e facilitar o escoamento da produção. Além disso, ao manter as estradas em boas condições, os agricultores reduzem o desgaste dos veículos de transporte e garantem que a colheta chegue mais rápido ao mercado. Portanto 10 metros e Fewun effect__ LIKE os meus dois Today vamos a incluir aqui� z können Este é o circulo de 10 metros Levo Aqui aparece folonas kannular 360度 moved agora Z Emplementos acoplados a um único trator, os agricultores chineses conseguem economizar em maquinário, já que precisam adquirir apenas os implementos e não diversos tratores. Além disso, cada implemento desempenha uma função específica, garantindo que todo o processo agrícola, desde a limpeza do solo até o transporte dos produtos, seja feito de forma rápida, eficiente e com custos reduzidos. Essas inovações não estão apenas melhorando a vida dos agricultores, mas também gerando lucros consideráveis, mostrando que a chave para o sucesso no campo é a tecnologia aliada à praticidade. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto